Olá, pessoas. O que o homem tem que fazer para ter o amor de uma mulher? Essa é a dúvida que move o pobre Eduardo Sterlisch. Vamos lá? Um raio de sol chamado Antônia Fontenelle entrou pela persiana de seu coração e fez o rapaz iniciar uma jornada romântica. O Eduardo Sterlisch me confessou no carro dele que ele está apaixonado pela Antônia Fontenelle. Tentando fugir de todos, nosso Romeu Prateado levou a donzela para a escadaria do prédio. Quer jantar um dia comigo? Jantar um dia com você? É. Não, mas eu tenho que... Tá bom. Tá bom? Vim. Um beijo, tá? Que troco, hein, Eduardo? A primeira investida foi um fracasso. Também você quer já chegar... Você que falou. Mas essa história está apenas começando. Será que hoje, Manoel Carlos fará Antônia Fontenelle se apaixonar por Edu? A sexta. É, parceiro. Agora o negócio ficou sério. Agora que você filmou, eu não posso sair como um cara que leva toco. Então agora eu vou ter que ir até o fim. Aí sim, hein? Meu nome é esse. Aí, aí sim. Eu não acho que você levou um toco, na real. Imagina. Ela falou não, né? Eu acho que isso não é um toco. Eu acho que isso é da mulher, cara. Ela não está à sua disposição na hora que você quer. E se ela está saindo com alguém? Pode ser, pode ser, é isso aí. Ela não está saindo com ninguém. Como você sabe? Você não vai ficar bravo? Não. Eu botei um paparazzi atrás dela. Foi tranquilo lá, cara. Eu peguei ela lá, saí da academia. Então, entrou na loja de suplementos. Falei, passei com uma amiga. Falei na Playboy com uma amiga minha. Comprei uma banca dentro da academia. Falei pra ela assinar. Falei na Playboy com ela. Eu pareci a capa da Playboy. Depois saí e fui pra um shopping. Em nenhum momento ela saiu com um homem, não, né? Não, não. Sempre sozinha. Obrigado, parceiro. Valeu. Valeu, valeu. E hoje, festa de lançamento da revista da Fontenelle. E aí, você bolou um plano aí comigo, né? É uma balada gay, é isso? É uma balada gay. Nessa festa, vai rolar aqueles shows. Transformistas. E eu acho que você deveria fazer uma participação sem ela saber no encerramento dessa parada. Como é que eu vou entrar lá? A Ju, coordenadora de produção do Pânico, já ficou encarregada de conversar com o organizador do evento pra liberar a tua entrada lá, pra você ter um acesso ali pelo backstage, pra você poder fazer uma performance no final dessa festa, meu garoto. Então tá tudo armado? Enquanto isso, cara, eu fico lá na porta entrevistando as pessoas pra despistar, entendeu? Pra gente poder entrar com a câmera. Esse é o tempo que você tem pra ir se ajeitando e se preparando. Então boa, nossa missão. Vai dar certo, velho, vai dar certo. Afinal de contas, Antônio, fica comigo. Eu sou um bom garoto. Esse é o nome do quadro? É, Eduardo, um bom garoto. Festa da revista maravilhosa de Antônia Fontenelle com essas coelhinhas sensacionais. Estamos aqui para cobrir esse evento maravilhoso. Daqui a pouco, Antônia Fontenelle chegando aqui. Você acha que ela tá boa pra quarentão ou não? Tá maravilhosa. Tá maravilhosa? Lindíssima. Você gosta também ou não? Não. Não? Enquanto a gente faz essas graças, Eduardo Sterblich está se ajeitando pra encontrar Antônia Fontenelle que chega daqui a pouco. Martinho da Vila, meu garoto. Martinho da Vila. Você conhece Antônia Fontenelle ou não? Já ouvi falar, mas não sei quem é. Gostam ou não? Não sei. Não é com você que eu tenho que falar, então. O que vocês acham dessa mulher aqui, ó? É a ex-mulher do Marcos Paulo? Exatamente. Ela é uma delícia, cara. É uma delícia? Delícia. O negócio é bom, o produto é bom. Eu sou uma mulher dessa lá em casa, meu irmão. Faz tempo, hein, mestre? É. Pô, nota 10. E aí, eu curti aqui a festinha da Fontenelle. Rapidinho que eu gravo, amanhã mais cedo, vou dar um beijo nela. Vocês são amigas? É um interrogatório? Não, não. Eu confesso tudo. Não, é só uma entrevista, prometo que não vai doer. Sabia que o Eduardo Sterblich, do Pânico, na Band, está interessado nela? Não, não sei nem quem é. Você acha que ele não tem chance? Nunca. Com aquela cara de otário. A Fontenelle é muita mulher pra ele. Olha lá, falou e disse, ó a mim, hein? Eu sou páreo pra ele. Ah, fala, eu já entendi o que ele quer aqui. Você acha que o Eduardo, do Pânico, tem alguma chance com ela? Eu acho que a Fontenelle tem que ser feliz com quem ela quiser. Ela que tem que saber, não eu. Você está perguntando a sua opinião? Não, não dou opinião sobre a vida dos outros. Olha, no momento em que chega a dona da festa, Fontenelle, chegando agora com toda a sua beleza e exuberância. Fica tranquila, Fontenelle. Não vou fazer nada. Olha aqui, ó, meu coração. Está nervosa quando eu vejo, meu Deus do céu. Flashes todos voltados pra Fontenelle. E ela ali, ó, fazendo muitas fotos, fazendo aquela carinha sensual dela, que o Edu adora. Olha, o que ela está fazendo? Ela é bem louca essa tia também, viu, meu? Está dando ordem, mudando o negócio de lugar. Será que ela não quer que a gente filme aqui, ela percebeu? Acabou a nossa festa aqui, ó. Vamos agora então ligar pro Edu e pensar que o Montenelle chegou. Alô? Oi. Estou te ouvindo. Ó, ela chegou, viu, mano? Eu vi, eu fiquei sabendo. Ela estava bonita? Está linda, velho. É. Estou meio nervoso aqui, bicho. Depois a gente se fala. Boa sorte, velho. Para a gente, valeu. Estou bem? Está ótima, está linda, está maravilhosa. Antônia Fontenelle no lançamento da sua revista, maravilhosa. Fotos espetaculares. Gostou, Filete? Ah, eu já me descabelei. Estou brincando. Tadinho do palhaço, mano. Estou brincando. Ah, tem uma curiosidade. O que está escrito no seu braço? Posso ser anjo ou demônio, você escolhe. Aí sim, hein? Você prefere ser anjo ou diabinha? Depende. Tem mais um amigo meu também que ficou louco com você. O que eu faço com aquele... Ah, não começa o alfinete. O que eu faço com aquele menino? Aquele menino está brincando, gente. Você acha que ele está de brincadeira? Ah, eu acho. Ele falou comigo no carro. Ele está falando muito sério. E cadê aquele rapaz? Ele não sei onde ele está. Ó, então. Se ele quisesse alguma coisa, eu estaria aqui, né? Se ele quisesse alguma coisa, eu estaria aqui, né? Quais são os segredos para conquistar Antônia Fontenelle? Não tem segredo. É caráter, química, pele, pegada. Isso ele tem. Como você sabe. Caráter? Obrigado, Fontenelle. Está linda. Parabéns. Obrigada, meu amor. E trata bem meu amigo, tá? Minha parte eu já fiz. Vai começar agora a parte dos shows aqui na casa. E agora seja o que Deus quiser. É com o Edu lá. Aí, rapaziada, é o seguinte. Já estou aqui agora na parte da balada, da festa da Fontenelle. E daqui a pouquinho, o Edu vai fazer essa surpresa para ela. E aqui estão, gente. A festa ainda não acabou. Daqui a pouquinho, vamos ter o show. Parabéns, gente. Daqui a pouquinho. Estão ouvindo, né? Só que ela não sabe que é ele. Não sei o que vai dar isso aí. Chegou o grande momento, ó. Ela já percebeu que é ele, ó. Olha a cara dela. Ela já percebeu que é ele, ó. Não estou acreditando nisso. Eu não estou botando uma fé na cara da Fontenelle. Eu acho que ela gostou, hein? Eu não estou botando uma fé na cara da Fontenelle. Eu não estou botando uma fé na cara da Fontenelle. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpa. Está interrompendo a festa de vocês. Desculpa, Antônia. Por isso aqui. Mas eu estranhamente estou aqui, pelo motivo também estranho, de gostar muito de você. De verdade mesmo. Eu acho bem esquisito e bem pertinente o fato de uma pessoa fazer isso aqui por você. Realmente por gostar de você. E eu queria pedir uma coisa da ajuda pra vocês. A ajuda de vocês, amigos dela. A Alcione está nervosa, mas vai dar uma falada aqui. Eu queria, eu queria, eu sou completamente apaixonado por você. E eu queria deixar bem claro isso. E queria falar que se você quiser ficar comigo, que você suba no palco nesse momento. E se não quiser, eu vou entender da mesma forma. E não tem problema. Em 5 segundos. Sobe! 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 As pessoas estão sentando o nosso amor. Bem, ela não vai subir. Sobe! 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 A galera está pedindo pra subir. Sobe! Sobe! Bem, gente, obrigado. Desculpa, Antônia, de novo. Eu poderia falar que quem ama não precisa pedir desculpa, mas... Não, pera, desculpa, não. Vem pra... pode, pode, vai. Desculpa, vai. Você é doido. Doido é bom? Você é doido. Doido é bom? Ela não subiu, mas eu subi. Agora sim vai ter um show de verdade. Obrigado. Fica com Deus, gente. Boa festa, feliz aniversário. Feliz aniversário, não. Feliz aniversário! Eu estou confuso. Eu vi a revista mais 19 vezes. Já. Só hoje. Parabéns. Não acredito que ela não vai. Desculpa. Obrigado, obrigado. E aí? Termina assim? Não foi dessa vez aí. Até onde Edu se humilhará para ter o coração de Antônia Fontenelle? Não perca. Será que teremos a semana que vem? É a menor ideia. Mas Eduardo está fazendo tudo pelo coração de Antônia.